Vamos aí, vamos aí Alain, Alain, vamos aí Tem um portal Vex perto da sua localização Osiris passou anos o estudando Ele estava convencido de que era a entrada para a floresta infinita Se ainda é possível encontrarmos Osiris, precisamos abrir aquele portal Agora é a treta Irmão Vance, maior fã de Osiris Entra no portal aí Parece que tem um bicho aqui Ah, lá na ponta Tá imune, tá imune, vem pra cá, vem pra cá lá Aperta, ah, não dá pra invocar carro Vem comigo, cadê você? Aí, tem um bicho aqui Só tirou na cabeça Granada Ai, caraca Ai, caraca Não sei se você percebeu, você tem uma ult, né? Você já usou a ult, eu não lembro, você já usou, né? É F F solta a ult, mas você tem que carregar ela É aqui, ó Toma Toma Você fechou um navegador, esse bagulho todo mundo Caraca, mano, vou morrer Lá em cima Lá no teto Quando você tomar dano, ela começa a aparecer Aí, ó, peguei item As bolinhas, tem as bolinhas azul Aumenta depois que você não toma Quando você fica sem tomar dano Quando você fica sem tomar Bolinha azul É pra aumentar a sua ult E também Equipamento Cai equipamento Não sei se você percebeu, mas o sol tá na nossa frente Mas tá indo em direção ao sol, velho Caraca, mano, tá tirando Infinita ou infinita? Não, tudo acaba Mas tudo acaba Mas tudo acaba Mas é, mas vamos ver em outro sol, né? Considerando que você venera um homem Me questiona tudo Olha onde nós voando, mano Tô voando, né? Vamos ver o quão bem a fé lhe serve Os Vex estão batendo na porta O Osiris não retornou Pera aí, o Alan Eu vou pegar um óculos de sol O portal da floresta infinita Um lugar de onde ninguém nunca voltou Nem mesmo o Osiris Vixe, velho Tá mó treta lá embaixo É melhor a gente correr Passar por esses bichos aí Nossa, tá tudo bicho O Q, o Q, Alan O Q solta granada Q é granada, Alan Partiu, vamos pra frente, Alan Vem pra frente Aí, ó, já tô com o ult, ó F Ai, morri Vai carregar de novo Vai carregar, vai carregar O que tem que fazer aqui? Tá falando que é pra frente, mano Não, não é pra cá, não Acho que tem que atravessar isso aqui Ai, caraca Caraca O sol lá Tá na frente da parada do sol Ai, tem um boss aqui Tem um boss ali Pega três, Alan Pega três Três é basultão Aí, matei Homem de doze agora Tá aí Bom, tô pronto Se estiver Ah, se aumentou o gráfico Ah, admirei um pouquinho Não dá pra gente passar Se a fantasma do Osiris Tivesse acordada Talvez ela pudesse ajudar Osiris, nos ajude Vocês estão com a fantasma dele? Sagueira Por favor Por favor Traga ela até mim Parece que vai dar treta agora Parece que vai dar treta, Alan Tem um boss ali embaixo Tô vendo ele Escondendo atrás da porta Vou lá descer pra matar ele Ela dá cobertura Ai, ali Ai, caraca Bazucão, bazucão, bazucão Bazucão Ai, caraca Viu por que eu não gosto de jogar esse jogo sozinho? Você é muito bicho, velho Esses não são vex comuns Vou pegar as potes Lá pra frente Tem que ir lá pra frente Tem que ir lá pra frente Tem bicho aqui, mano Tem bicho aqui O que tem aqui? Minha ult já tá carregando de novo Olha lá É amarelo Tem uma barra gigante Isso é F Vai dar treta aqui Vai dar treta aqui Ai, caraca Na minha cara não, velho Na cara não Granada Caraca Doze 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 Achei que era inimigo Caiu um monte de coisa aqui Deixa eu pegar Peguei 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 uma roupa nova Ai, boys Boys, boys, boys Morre gado Olha essa explosão Foi a sua ult? Foi a minha também A sua ult? Tem coisa vindo Ah, é Ah, é Mata isso aqui Ah, é Mata isso aqui Acaba com aquele modo Novo objetivo Roxo é munição pra segunda arma Talvez a sua arma já tá cheia Então Não compensa Você não vai pegar nada Pô, na verdade Roxo é munição pra terceira arma Vamos, partiu, Alan É Não, é A Essa daí é Vixe, mano Ah, agora é Agora Não sei o que eu teria feito Se os íris não tivessem enviado a mim Em troca Os adeptos dos íris podem ajudar a reviver a fantasia Ganhei coisa nova, Alan Aperta aí Aperta aí Deve seguir até as coordenadas Ninguém foi Vou notificar os adeptos de que você está vivo É, no I Não é nada, pô Vixe, não é, vai subir pro nar de cima? Finalmente irei conhecer o zíris Mas tá subindo Olha o sol Olha o sol Fim da missão Sol Olha o sol lá Caraca, hein E aí E aí